Olá meus amigos do Expresso Conservador, tudo bem com vocês? Espero que sim. Separei um monte de notícias aqui para deixar vocês bem informados aí durante o dia. Recomendo que você pegue um cafezinho, mas antes de pegar o café, se inscreve aí no canal. Ajuda a gente aí compartilhando, deixando o seu like aí nos vídeos e convidando os seus amigos, familiares para se inscreverem também, tá certo? Vou pôr aqui na tela as notícias de hoje. Tá aqui, vamos lá. Fonte que eu estou usando hoje, Renova Mídia, Conexão Política e Jornal da Cidade Online, tá certo? Então para vocês, depois se vocês quiserem conferir, vocês confiram aí. Vamos começar aqui, primeira notícia. Governador é flagrado em aglomeração em um resort durante pandemia. Nem mesmo o governador tem respeitado as medidas impostas para conter a proliferação do coronavírus. O governador Carlos Moisés, de Santa Catarina, foi flagrado participando de uma festa junina em meio a uma pandemia de coronavírus. Acontece que no dia 1º de junho, o decreto assinado pelo próprio Moisés proíbe a realização de eventos, festas e shows em Santa Catarina até o dia 5 de julho. Imagens e vídeos nas redes sociais mostram o Moisés descumprindo as recomendações de distanciamento social e confraternizando com outras pessoas. Tá certo? Tem o vídeo aqui, ó. Eu não posso colocar, vocês entrem aí no Renova Mídia e vejam, tá certo? O evento aconteceu no último sábado no Hotel Fazenda Parque Hotel, realizado no município de Gaspar, e contou com um show do cantor setanejo, Rick. Então é aquela história, é... Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então eu posso ir em aglomerações, eu posso ir em show de cantor, eu posso ir em festa junina, confraternizar com amigos, posso abraçar, beijar. Vocês não. Então é a hipocrisia desses governadores. Ele não é o primeiro e não vai ser o último que tá fazendo isso. Então é uma hipocrisia muito grande. Nós temos que tomar atitudes quanto a isso. Eles precisam ser epitimados. Cadê os deputados? Onde estão os deputados pra ver uma coisa dessa aí? Vão ficar calados? Essa é a indignação do povo. Vocês ficam calados, aceitam tudo. Próxima notícia. 960 mil pedidos de seguro-desemprego no Brasil em maio. Então o mês de maio foi marcado aí por pedidos de 960 mil pessoas desempregadas. Espero que os governadores estejam bem satisfeitos com o alcance que tá tendo aí as suas... São as táticas para o combate do coronavírus, né? Estão combatendo o coronavírus tirando o emprego das pessoas. É uma brincadeira de mau gosto. E a OMS ajuda isso. Tá aqui, ó. A quantidade de pedidos de seguro-desemprego no Brasil chegou a 960 mil 258 no mês de maio. Um aumento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto isso, as medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores para tentar conter a pandemia de coronavírus continuam ampliando a grave crise econômica no Brasil. Tá certo, ó. As solicitações no mês passado representaram um crescimento de 28,3% em relação ao abril deste ano. Totalizaram 748.540. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2020, são 3 milhões, 3 milhões, 297 mil pessoas desempregadas. Graças aos nossos prefeitos e governadores maravilhosos que foram eleitos aí com o voto do povo. Infelizmente, o povo precisa aprender a votar. Olha, você fica revoltado vendo uma notícia dessa. 3 milhões de empregos vão ser quase 3 anos aí para criar. Quase 3 anos para se recuperar disso aí. Brincadeira, né? Tá aqui, ó. Conexão política. Presidente do TJRJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, derruba a liminar de juiz e libera o relaxamento da quarentena no Estado. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio Melo Tavares, suspendeu nesta terça os efeitos da liminar concedida pela sétima vara de fazenda pública que vetou trechos do decreto do governador Wilson Witzel e do prefeito Marcelo Crivella, que autorizavam a flexibilização das medidas de distanciamento social para conter a pandemia da Covid-19. Então tá aí, pelo menos um desembargador sensato, né? Já que eles estão relaxando, já deviam ter aberto a economia, mas estão relaxando, ou um juiz vai e barra o relaxamento da quarentena. Então um desembargador aí pelo menos teve o bom senso de derrubar a liminar. Governo da Argentina quer taxar grandes fortunas, tá certo? Diz eles que vão fazer isso apenas uma vez, uma única vez, que é para ajudar as pessoas mais pobres a passarem pela pandemia. Tá aqui, ó. O governo da Argentina, liderado pelo presidente Alberto Fernandes, começou a discutir a taxação de maiores impostos para grandes fortunas do país. Para que o dinheiro possa ser revertido para a área da saúde e para ajudar os mais pobres a atravessar a crise econômica gravada pela pandemia de coronavírus. As informações são da BBC. Somos 45 milhões de pessoas na Argentina e 12 mil pessoas concentram muita riqueza. É para essas pessoas que pediremos um apoio excepcional para uma situação gerada pela pandemia. E será cobrado só uma vez. Precisa ver quanto eles vão cobrar, né? Cobrar toda a fortuna da pessoa, aí não dá. Pelo Twitter, o presidente argentino disse que a medida será uma ferramenta útil para enfrentar a luta contra o coronavírus. Eu não concordo com esse tipo de taxação, mas como é um caso, e olha só, hein? Eu detesto esse cara, mas como é um caso excepcional, vou me eximir de fazer críticas aqui. Não vou fazer críticas a ele. Até porque eles que estão lá, eles se entendam. O meu negócio aqui é o Brasil. É o Brasil. Eles deviam pedir ajuda da China, né? Já que quem causou essa pandemia aí. Onda de violência. Um homem foi preso pelo assassinato do policial aposentado de St. Louis, David Dorn, na semana passada, em meio ao caos causado por manifestantes envolvendo saques, depredações, agressões e todo tipo de violência, incluindo o assassinato do policial. A prisão foi o resultado de uma extensa investigação de homicídio perpetrado contra Dorn. Em 2 de junho, afirmou a promotora do circuito de St. Louis, Kimberly M. Gardner, em comunicado. Os investigadores recuperaram imagens de vigilância do negócio onde os disparos foram feitos, bem como das empresas vizinhas, acrescentou o Gardner. Está aí um belo trabalho da polícia. Vocês vão ver aí a face do fulano que foi preso. Isso parece que se culpado, precisamos ver também se ele é culpado. Eu não vi as filmagens, não sei te dizer se era ele mesmo, se não era. Mas se for culpado, que pague pelo seu crime. Que cumpra a sua pena, está certo? Isolamento devido ao coronavírus foi uma besteira, afirma, conclui cientista, né? Carl Freeston, cientista inglês, diz que grande parte das pessoas é imune ao coronavírus. Há pouco mais de um mês, o cientista Michael Levitt, professor da Universidade de Stanford e prêmio Nobel, afirmou que estudos comprovam que a maior parte da população é imune ao Covid-19. Essa hipótese foi levantada depois de alguns trabalhos realizados, aonde aponta-se que são quatro os coronavírus responsáveis pelo resfriado comum. Alfa-coronavírus 229E, NL-63, Beta-coronavírus OC-43, e o HKU1. Eles circulam por todo o mundo. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo crianças pequenas mais propensas a se infectarem. Agora um membro proeminente do SAGE, grupo criado para desafiar os pareceres científicos do governo britânico, vem a afirmação de que parcela das pessoas não são suscetíveis ao Covid-19 pode chegar a 80%. Então, a 80% da população sendo imune ao coronavírus e a gente preso em casa com a economia travada. Realmente, é um erro a quarentena. A quarentena deveria ser vertical, como em todas as pandemias que houve, foi você isola o doente e as pessoas seguem a vida normal. Aquela pessoa que esteve doente se recupera, volta a vida normal e vida que segue. Mas não, dessa vez eles quiseram acabar com a economia. Lógico que tem todo um intento por trás disso e em qualquer hora nós vamos parar para explicar sobre isso aí, tá certo? Isso ainda vai ser assunto de uma boa live entre a gente. Gente, essas foram as notícias de hoje. isso aqui, ó, tá no Jornal da Cidade Online. É um texto meio grandinho, vocês podem entrar lá, que vai estar na primeira página. Leiam toda a reportagem e sigam suas vidas, porque, olha, tá difícil com essa quarentena, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos e que continue abençoando aí o nosso Brasil. Até a próxima!